Oi, eu sou o professor Iber, professor de Química, e hoje vamos continuar falando de atomística. No decorrer dos processos de estudo dos átomos, começaram a realizar-se alguns estudos num tubo catódico. O que é o tubo catódico? Um tubo com baixíssima pressão atmosférica, 10 a menos 2 atm, aproximadamente, com gases aqui dentro. É submetido esse tubo a uma DDP, a uma voltagem de 10 a 4 volts, uma voltagem muito grande. E observa-se que no centro desse tubo, uma luz, uma luminescência, essa luminescência recebeu o nome de raios catódicos. O tubo catódico. Esse tubo foi sendo elaborado mais um pouco, continuaram-se os estudos em cima dele, até que Crookes cria a ampola de Crookes. Nada mais é do que um melhoramento desse mesmo tubo. Aqui nós vemos o mesmo raio catódico sendo expelido, a DDP de 10 a 4 e a mesma pressão atmosférica lá dentro, uma pressão baixíssima. Só que Crookes nota o seguinte, esse raio catódico, na hora que eu coloco um anteparo na frente dele, ele cria uma sombra lá atrás, a luz não passa. Crookes pensa assim, bom, se a luz não passa, significa que esse raio catódico que está aqui, ele caminha em linha reta, ele não faz curvas. Por que que me importa isso? Me importa muito. Quer ver só? É em cima dessa tecnologia que foram montadas todas as TVs e todos os monitores de tubo. Aquele antigão, sabe que é bem grandão assim? Provavelmente não é esse que você está me assistindo agora, que é bem fininho, né? É em CD, outra tecnologia. Mas, aquelas TVs de tubo têm a mesma ideia do que a gente está vendo aqui. Bom, Thomson pega essa ideia, começa a estudar essa empolga de Crookes e nota o seguinte, ah, esses raios catódicos devem ser elétrons. Então, o raio que sai daqui nada mais é do que elétrons se desprendendo do átomo dos gases que estão lá. Opa, então se eu tenho elétron no meu átomo, o meu átomo agora já não é mais invisível. Não posso mais trabalhar com a ideia de bola de bingar que Dalton trabalhava. Então, ele cria um novo modelo, aonde eu tenho uma esfera ainda, num fluido positivo, e mergulhado, incrustado nesse fluido positivo, eu tenho elétrons. E o que mudou então? O que o vestibular adora perguntar? Duas coisas. O apelido disso aqui. Se você olhar para isso aqui, parece bastante um pudim de passas. Então, esse ficou o apelido do modelo de Thomson. E ele gosta de perguntar também, qual é a grande diferença do modelo anterior a esse? Você fala, bom, o modelo anterior, o modelo de Dalton, a esfera era indivisível. Agora, no modelo de Thomson, o nosso átomo passa a ser divisível, porque eu tenho elétrons, eu tenho uma subpartícula nele. Tudo bem? Até a próxima, pessoal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho